Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou mostrar pra vocês o Pulse Abarth 2023 nessa cor diferente, um vermelho muito bonito, é o vermelho Monte Carlo com teto preto. Já fiz um vídeo desse carro na cor branca assim que chegou aqui na loja e como promessa é dívida. Falei que ia mostrar outras cores pra vocês, então tá aqui o Pulse Abarth 2023, o mais novo SUV envenenado da marca italiana e o primeiro SUV Abarth do mundo e o mais rápido do Brasil, de acordo com a marca. Ele chega por R$ 149.990. E aí pessoal, será que vale a pena pagar tudo isso por essa preparação de motor, câmbio, direção, suspensão e escapamento? É um carro totalmente diferente do Pulse normal que a gente já conhece. E vamos começar aqui pela frente, o conjunto óptico trazendo iluminação Full LED com acabamento interno escurecido. Na parte de cima é o mesmo conjunto do Fastback, onde a luz de seta também fica integrada aqui. Daqui a pouco eu acendo pra vocês. A grade trazendo acabamento em Black Piano, que deu um contraste muito legal com esse vermelho. O logo Abarth diferenciado, bandeirinha da Itália, fibra de carbono aqui em cima, passando por toda a extensão da parte frontal, entrada de ar funcional, sensor de estacionamento e temos aqui o farol de neblina com a função Cornering. O capô com vincos bem marcantes, principalmente aqui na lateral. E falando em lateral, conjunto de rodas exclusivo da versão, também tudo em Black Piano, com o logo do Escorpião. Ficou muito interessante esse desenho. É um aro 17, pneu 215-50. Adesivo Abarth, mais uma vez Black Piano no retrovisor, com o repetidor de seta. E aqui embaixo, aquela luz de poça. O logo da divisão esportiva, novamente. Coluna B e o teto, tudo em brilhante. Ficou muito legal a antena estilo tubarão. Temos aqui o aerofólio bastante pronunciado, invadindo muito o vidro traseiro. Na maçaneta, sensor do Q10, chave presencial. E a roda traseira, uma polêmica. Muita gente não gostou disso. Não temos o freio a disco, infelizmente. E aqui atrás, lembra bastante o pulse normal, se não fosse por essa composição aqui, bem exclusiva, bem agressiva no para-choque, trazendo também duas saídas de escape, sensor de estacionamento, motorização turbo 270, o logo Abarth, câmera traseira e o nome pulse. Brake light, integrado no vidro. E o porta-malas, mostrando aqui para vocês o tamanho até que interessante. Vem com iluminação desse lado, tudo forradinho, os bancos são bipartidos, tem ganchinhos nas extremidades. E o estepe é um pneuzinho de rodagem temporária, até 80 km por hora. E já vem também com os tapetes exclusivos, escrito Abarth. Na parte de cima, plástico, cobrindo metade da tampa, com esse buraco para auxiliar no fechamento. E aí pessoal, o que vocês acharam desse vermelho? É uma cor bem bonita, você compraria vermelho ou o branco. Lembrando que o retrovisor lá do outro lado, vem com a função tilt-down. E aqui na parte interna, o acabamento é praticamente o mesmo do pulse, com exceção aqui, dessa costura em vermelho e forração em couro, maçaneta num cinza bonito, os comandos dos vidros todos elétricos, um toque, ajuste elétrico do retrovisor, saída de som normal, porta-objetos e porta-garrafas, aqui no material mais rígido também. Soleira, com o desenho do escorpião, as pedaleiras exclusivas, trazendo aí acabamento em cromado. E os bancos também, com desenho bem diferenciado, forração toda em couro, com essas listras em vermelho. O desenho do escorpião, mais uma vez, abas bem pronunciadas e a etiqueta do airbag, são apenas quatro. Aqui embaixo, o plástico cobrindo os trilhos, com ajuste de altura e profundidade. E vamos entrar para conferir essa nova versão apimentada do pulse. O volante, muito legal pessoal, forrado em couro com base achatada, couro perfurado na lateral, comandos do painel, atendimento de chamada, aqui do piloto automático e o modo mais nervoso, escrito Poison, temos aqui os Pedal Shifts, aço de seta, acendimento da iluminação, tem também aqui a comutação automática do farol alto e aqui, limpador dos parabrisas. Você consegue fazer o ajuste da coluna, tanto a altura como profundidade, ponto positivo, assim como também, um ponto positivo, esse painel digital de 7 polegadas. Pulse Abate em funcionamento. E assim como lá na parte externa, temos o item bem exclusivo, que é esse painel, trazendo um grafismo com mais informações, como potência, RPM, a velocidade que fica com esse número inclinado, força G e também a pressão do turbo. Você colocando para o lado, traz mais um modo de visualização, trazendo menos dados, e aqui o econômetro. Colocando para baixo, dados de histórico de consumo, percurso A, percurso B, você pode criar um novo percurso e aqui também percurso desde o abastecimento. Informação de pressão dos pneus e assistência de faixa e aqui dados de airbag e alerta de velocidade e você pode também configurar as partes principais, iluminação e também configurações de som. E uma coisa muito legal nesse volante é esse logo com escorpião e esse botão escrito Poison, que não é um botão simples, galera. Olha só, quando você aperta ele, já fica com essa identidade um pouquinho diferente, com esse fundo em vermelho e esse botãozinho proporciona 42% de força na aceleração, né? Então vocês reparam que é um carro altamente preparado, diferente do pulse normal que a gente conhece. E a multimídia, essa sim, é basicamente a mesma que está presente nos outros pulses. Vou tirar aqui rapidinho, só para poder mostrar para vocês, depois eu coloco. A tela inicial, dividida em duas janelas que você pode configurar de várias formas, colocando telefones favoritos, navegação, percurso A, percurso B. É uma tela de 10 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Botão de mídia, você ouve a MFM, Bluetooth, tem entrada também para um pendrive, né? Entrada USB, então você ouve tudo por aqui através deste menu. Configurações do ar-condicionado, que é digital de uma zona. Temperatura, posição do vento e aqui a intensidade. GPS integrado, então você não depende do seu telefone para ter essa função. E é uma navegação bem fluida, gostei. Aqui você faz a conexão com o seu celular. Configuração de veículo. Temos aqui a parte de percurso, mostrando a autonomia do percurso A, do percurso B, consumo médio, velocidade média. Alguns controles para você visualizar a imagem da câmera traseira. Olha que imagem perfeita, galera. Você pode dar um zoom também. Qualidade muito boa. E aqui você também consegue apagar a tela. E configurações gerais de perfil, tela, segurança, assistência, direção, hora, data, câmera e outras coisas. E aqui todos os ícones de configurações reunidos em uma janela. Olha só, quanta coisa temos aí. O SOS, tem também hotspot, Wi-Fi, uma mídia muito completa. E olha que detalhe interessante, essa faixa em vermelho, é o chamado vermelho-rosso, que a Fiat batizou. Duas saídas de ar, já padrão do Pulse, os comandos de volume, o botão mudo para você apagar a tela, travamento, assistência de faixa, barulho do sensor de estacionamento, controle de estabilidade e tração. E os comandos do ar-condicionado. Você consegue aumentar aqui a temperatura e diminuir também. Assim como a intensidade do ar, tem a função automática e os desembaçadores. Duas entradas USB, normal e tipo C, carregador por indução, um ponto positivo desta versão. Câmbio automático de seis velocidades e mostrando para vocês novamente a imagem da câmera traseira. Conforme a gente vira o volante, as linhas-guia acompanham o ângulo, certo? E também vem com a função sequencial, manopla forrada em couro com costuras em vermelho, auto-hold e freio de estacionamento eletrônico. A chave do modelo padrão Fiat, inclusive, traz aqui a partida remota. Só você apertar duas vezes, abertura do porta-malas e acionamento da iluminação. Dois porta-copos, que você consegue tirar e ganhar um espacinho lá embaixo para guardar mais algumas coisas. O apoio de braço vai para frente, vai para trás. E aqui um compartimento um pouco pequeno, não cabe muita coisa. Aqui temos um espaço bem generoso no porta-luvas, trazendo iluminação, ponto positivo. Retrovisor eletrocrômico com o acionamento do SOS. Iluminação da cabine, amarela, o teto todo escurecido, trazendo PQP para todo mundo, menos para o motorista. Para sol com espelho. Desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, padrão Pulse também, pessoal. Tudo no material rígido, os encaixes não são muito bons, mas, enfim, é o que temos para hoje. Até que nessa unidade aqui, não vi nenhuma coisa assim bem grotesca. Está tudo muito bem alinhadinho. Até mesmo aqui, essa junção do porta-luvas não está tão desalinhada. Eu acho que isso é uma característica do projeto. Tem também esse detalhezinho escrito Abarth, né? Essa plaquinha, que é diferente do Fastback Limited Edition. Bom, pessoal, basicamente aqui dentro foi isso. Vamos dar uma conferida agora na parte traseira. Deixa eu desligar aqui o carro para mostrar para vocês. O vídeo de hoje está um pouquinho mais rápido, até porque já tem um vídeo mais completo desse carro. Queria mais mesmo mostrar essa cor vermelha. O acabamento da porta aqui atrás é todo no material rígido. Não temos o couro onde coçamos o braço. Maçaneta segue o padrão lá da frente. Botãozinho do vidro. Saída de som normal. Porta-garrafas. Já não temos soleira aqui. Os bancos seguem o padrão nesse couro com detalhes em vermelho. Apoio de cabeça para todo mundo. Cinto de três pontos também. E vamos entrar para conferir o espaço. Até que é bom, pessoal. Fico aqui tranquilo. Sobra uma mão e meia praticamente. O banco está ajustado para mim. Tem um metro e setenta e dois. Não tem porta-revistas. Só desse lado. Mas vem com duas saídas de ar e uma entradinha USB aqui na parte inferior. Ponto positivo. E o túnel central é relativamente baixo. Não atrapalha tanto uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. E fica faltando um apoio de braço. Acho que merecia. Aqui em cima, iluminação. PQP nesse estilo retrátil. Com ganchinho. Ajuste da altura do cinto. Você consegue fazer. E falando em altura. Essa é a minha situação aqui no Pulse Abarth. Difícil um pouco, hein? Cabeça está praticamente batendo, galera. Sobra dois dedos. É um pouquinho complicado aqui atrás. Até porque a posição desse banco aqui eu achei ela bem elevada. Então deixando registrado aí para vocês. Certo? Vamos ver agora a motorização. O Pulse Abarth vem equipado com o motor 1.3 Turbo T270 com injeção direta de combustível. Tende 185 cv no etanol, 180 na gasolina e 27,5 kg de torque para ambos os combustíveis. Disponíveis a 1.750 rpm. Atrelado ao câmbio automático de seis marchas, ele tem um 0 a 100 em 7,6 segundos. E a velocidade máxima em 215 km por hora é atingida. E aí, pessoal? Números bem legais, né? No quesito acabamento, ele traz essa capa bem grande, escrito Turbo, com o logo Abarth. Fica faltando manta acústica e também a haste, que não é pantográfica. E dados de consumo, mostrando aqui para vocês que, de acordo com o Inmetro, na cidade ele faz 6,8 no etanol, na gasolina 10, na estrada 8,8 no etanol e na gasolina 12,3 km por litro. Mais informações vou deixar na descrição. E é exatamente assim que fica toda a iluminação do novo Pulse Abarth. Como eu disse no início, o conjunto óptico é o mesmo do Fastback. Então, diferentemente do Pulse normal, a luz de seta não fica aqui no cantinho, fica integrada nesse LED que funciona também como DRL. E temos o farol baixo e alto nesse tipo espelhado. Mais abaixo, o farol de neblina, também branquinho, ponto positivo. Desse lado, repetidor de seta no retrovisor. E aqui atrás, uma bonita disposição de acendimento. Que traseira, pessoal, ficou bem agressivo, né? Com esse extrator muito esportivo. Mas voltando para as lanternas, temos aqui essa assinatura em LED, luz de seta e a luz de ré aqui no cantinho. E a placa, na cor amarela. Só faltou ela para ser tudo em LED. Esse carro também traz o sistema ADAS, que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, com mutação automática do farol alto, né? Que eu já comentei com vocês. Tem também assistente de partida em rampa, sensor de chuva e crepuscular. Mostrado para vocês o Seabas de 2023 nessa cor, vermelho Monte Carlo com teto preto. Essa cor, pessoal, acrescenta R$ 990 ao preço final do veículo, assim como a branca também, tá? E a cinza Strato acrescenta R$ 1.490 a esse valor de R$ 149.990. A única cor que não acrescenta nada é a Preto Volcano, beleza? E aí, gostaram desse vermelho? Vou mostrar para vocês mais uma coisinha aqui. Mas antes, deixa eu desligar o carro, pegar a chave do modelo. E será que ele vem com o módulo de vidros? Bom, fechei. Ele dá essa buzinada. E se você quiser abrir todos os vidros, é só apertar e segurar. Será que vem? Tá aí. Módulo de vidros no Pulse Abarth. E tem também aquela luzinha acesa. E quando você aperta para fechar, a mesma coisa. Basta você apertar uma vez, não precisa segurar. E tá aí todos os vidros fechados. Beleza, meus amigos? Agora sim, encerrando o CABART 2023. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Valeu. Valeu.